E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Raio. No vídeo de hoje é o seguinte, como ler mensagens e áudios apagados do WhatsApp. Você ficou curioso, alguém te mandou uma mensagem, um áudio, uma mensagem escrita, apagou e você quer saber o que tinha lá. Vem comigo agora que eu vou te mostrar. Vamos lá pessoal, alguém te mandou uma mensagem, aí você ficou curioso, tá bom? Você clica aqui na mensagem apagada, não adianta nada, tá? Você quer saber o que tem no áudio ou no escrito, certo? Vamos lá de configurações, você vai dar um clique aí em configurações do seu celular, notificações, sobe a tela e dá um clique aqui, configurações avançada. Beleza, agora você vai dar um clique aqui, histórico de notificações. Provavelmente o seu aqui está desativado, você ativa essa caixinha. Porque nesse histórico você recebe todas as notificações, tá? De todos os apps, fica salvo aqui, inclusive de mensagens apagadas do WhatsApp. Certo? Ativou aí, vamos sair aqui do histórico. Beleza? Vamos entrar no WhatsApp. Agora eu vou mandar uma mensagem aqui do outro aparelho. Coloca aqui, ó. Oi, raio. Aí, de repente, vou sair aqui do WhatsApp também. Maravilha. Aí agora eu vou mandar mensagem, vou apagar aqui para todos. Vamos apagar aqui para todos. A notificação chegou aqui nesse aparelho, mas eu não visualizei. Não deu tempo, a pessoa apagou aqui. Beleza, pessoal? Agora nós vamos lá no histórico, tá? Notificações de novo, tá? Vamos lá. Configurações avançada. Histórico de notificações, tá? E a mensagem vai estar aqui, ó. Oi, raio. Está vendo aqui, ó, cara? O horário exato. Pode ver que confere aqui. Certo? Ô, raio. No meu celular, eu não tenho esse histórico de notificações. Já, já vou mostrar para vocês. Ô, raio. Recupera áudio também nesse histórico? Vamos sair aqui e vou mostrar para vocês que áudio vai chegar dessa forma. Vou gravar um áudio aqui do outro celular. Fala, pessoal. Se inscreve nesse canal, deixe seu like. Tamo junto. Boa. Chegou aqui. A pessoa vai apagar aqui para todos, né? Beleza. Agora vamos ver no histórico de notificações. Ó, notificações, configurações avançadas, histórico de notificações. O áudio fica dessa forma aqui e você não consegue ouvir o áudio. Mas fica dizendo. E como é que eu faço para ouvir o áudio, pessoal? Maravilha. Agora eu vou mostrar para vocês. Nesse aplicativo que eu uso aqui, eu escuto o áudio e vejo as mensagens apagadas. Eu vou dar um clique aqui nesse clips. E aqui vai estar o áudio que apagou aqui desse aparelho. Olha só. Fala, pessoal. Se inscreve nesse canal, deixe seu like. Tamo junto. Viu aí, pessoal? Então, esse aplicativo, ele recupera tanto o escrito como o áudio. Vou instalar o aplicativo e vou fazer do zero aqui para você configurar ele. Pessoal, esse aplicativo eu vou deixar na descrição do vídeo. Entrou aqui, você já vai dar um aceitar. Ativa aqui embaixo. Certo? Vamos marcar a caixinha aqui. Dá um permitir. Boa. Aqui você vai continuar marcando aqui na direita. Na direita de novo. Aqui você vai escolher o WhatsApp. Certo, pessoal? Marca aqui a caixinha do WhatsApp. Ativar mídia. Tá bom, pessoal? Ativa aqui essa caixinha. Você permite aqui. Beleza? E aqui você dá um clique aqui embaixo. Boa. E aqui você confirma. Pronto. Já está configurado o aplicativo. Agora é só usar. Beleza, pessoal? Aí você pode sair. Toda vez que alguém for mandar uma mensagem e apagar, o aplicativo vai conseguir ler a mensagem e o áudio. Gostou desse vídeo, cara? Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário que deu certo com você. Se inscreve nesse canal. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Cristo. Fui!